Este podcast é apresentado por p9.com.br 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 Alê Maron, Karol Costa, Francisco Champes e Matheus Fiori aqui tecendo elogios. Ah, Karol! Karol, exatamente. Que eu estava impactadíssimo. Continua até hoje, tá? Eu vou dizer que The Last of Us Part 2 é um jogo que frequentemente vem à minha memória, como poucas coisas da cultura pop conseguem fazer nos últimos anos. Eu acho que eles vão sofrer muito mais para acertar a mão na segunda temporada do que a primeira temporada era uma tarefa menos impossível. Verdade, eu também acho. Então vamos falar de The Last of Us. Mas antes, siga arroba cinemático pod no Instagram, no Twitter, no letterbox, arroba cinemático pod, para você não perder as novidades. E também torne-se assinante lá no Catarse ou no Apple Podcasts, para você ter acesso antecipado aos episódios e ouvir conteúdo exclusivo por os nossos assinantes. Só também tem grupo fechado lá no Telegram, para você conversar com a galerinha. Então é isso. Arroba cinemático pod nas redes. Perfeito. Então é isso. Vamos falar de The Last of Us? Vamos! The Last of Us! The Last of Us! Eu não sou uma família. Não. É o carro. Se eu me levar com você comigo, eu faço o que eu digo quando eu digo. Você tem alguma dica sobre a melhor maneira do sul? Sim. Vá para o sul. Se você chegar tão tão longe, você sabe que está lá fora. Você não vai nos escapar. Você tem medo de ele. Muito bem. A série que ficou bastante aguardada e hypada por ser a adaptação de dois jogos do Playstation, que se tornaram rapidamente clássicos dos games, ela foi adaptada para a TV pela HBO com a primeira temporada estreando no dia 15 de janeiro de 2023 e acabou agora no dia 12 de março. Novos episódios. A segunda temporada já está garantida, né? Já estão dizendo que vão adaptar o segundo jogo em duas ou três temporadas. Que é a coisa esperta a se fazer se a HBO for esperta. Eu queria destacar que esse é um período muito curioso para lançar uma série do tamanho que é The Last of Us, que é o período que não tem pauta, né? 15 de janeiro, tipo, não tem nada muito acontecendo ainda. Tem aquela pauta o que abre e o que fecha no feriado do aniversário de São Paulo. Tem umas coisas mais assim. E, de repente, um negoção desse tamanho nessa época do ano eu achei legal, eu gostei. É verdade, né? Porque se for pensar, tipo, Game of Thrones sempre estreou em maio, né? É. Sempre estava mais para o meio do ano, assim, não logo no início, é verdade. A série que tem o Neil Druckmann, que eu fiquei bastante feliz quando eu vi que ele estava realmente envolvido em escrever e dirigir, porque ele é um dos roteiristas do jogo, né? Então, eu falei, puta, se o cara está lá botando a mão no roteiro, eu... É, botou a mão, o pé, foi até o joelho. Botou tudo. É. É, exatamente. Ele que é um israelense, né? Que se mudou para os Estados Unidos com 10 anos de idade. Começou estudando ciência da computação. Começou como estagiário na Naury Dog, que é a produtora dos jogos de The Last of Us. E aí, até que ele trabalhou vários anos aí, sendo projetista do Uncharted, né? O Uncharted 2 também. Mas foi cada vez mais começando a atuar como roteirista e diretor de criação dos jogos, principalmente do The Last of Us aí, em 2009. E ele, junto com o Craig Mazin, né? Que fez o Chernobyl, né? Vocês assistiram o Chernobyl? Vocês gostaram? Não, fez o Chernobyl e faz um podcast excelente sobre... sobre... Agora, gente, o que é engraçado, né? O podcast excelente sobre roteiro. Script Notes. Incrível a série Chernobyl, densa, né? Foda. Quais são os outros roteiros dele? Todo mundo em pânico. Três e quatro. Três e quatro. Não é nem tipo um... Aí era comédia pura. Super herói, o filme com o Drake Bell. Olha só. O que você está fazendo? O que é isso? E aí, isso aqui é um homem muito... Versátil. Com conhecimento muito vasto. Uma pessoa muito versátil, né? Quando eu vi essa informação, eu fiquei um pouco choquita. Todo mundo precisa pagar a conta, né? É, é aquela coisa, né? Dois pra eles, um pra mim. É isso aí. Ô, Bia, mas o que mais ele está fazendo aí, Giga? Conta aí. Ah, então. O que acontece? Craig Maze, né? Esse ícone da qualidade... Por favor, por favor, diz o nome dele certo, que é Craig Amazing. Craig Amazing. E aí, ele vai lá... E aí, ele está, né? Com The Last of Us. Já foi confirmada a segunda temporada. Então, ele está trabalhando. Mas ele está com dois frilhinhas aí. Ô, Marigo. Frilhinha. Que ele pegou lá no 99 Freelance. Que um deles é adaptação de outro jogo, que é Borderlands. É um jogo que eu vi muito pouco. Eu sei que tem um robozinho simpático. É mais ou menos isso que eu sei sobre o jogo. Um jogo de tirinho, né? É, e é um filme, né? Não é um seriado. Ele vai... Porque ele é gamer, né? Ele é gamer mesmo. Ele é super, né? E ele também está fazendo o roteiro... Eu sei que está todo mundo esperando esse filme. É de Piratas do Caribe 6, né? Que é uma coisa assim, que a galera está esperando. Eu não consigo dormir pensando em Piratas do Caribe 6. O mundo precisa... Com o Timothee Chalamet no lugar do Johnny Depp. Não, é verdade? O que é? Não, você está zoando. Eu estou zoando, mas é capaz de ser. Ah, tá bom. De caramba. Eles vão dar um reboot na série. Ela vai ser triste e escura. Ela vai ser feita por outra pessoa problemática. Sei lá, o Ezra Miller. Mas não, é... Ele está lá, né? Trabalhando muito. Um homem que não tem medo de pegar job a ele. Lógico, é importante. Pois é, é assim que ele vai construindo as coisas dele. Mas eu acho foda porque ele começou na Walt Disney Pictures, sendo produtor executivo, diretor de marketing. Fazendo um monte de coisa, né? Usando camisa de botão. Era esse o negócio que ele fazia lá e tal. E aí ele vai construindo. Repertório, repertório. Vai fazendo as coisas. É mesmo muito impressionante que uma pessoa seja assim, tão versátil, para poder atender um público que tem vontade de desligar a cabeça, assistindo todo mundo em pânico. E pessoas que estão afim de mergulhar na densidade maluca que é Chernobyl. e relembrar essa história e o tamanho da tristeza das coisas. Então, talvez, tamanho repertório tenha ajudado muito ele a colocar o tom nas coisas em The Last of Us. Muito bem. A adaptação aí dos jogos, essa primeira temporada incluiu o primeiro jogo, né? The Last of Us Part 1. Que nem tinha Part 1, era só The Last of Us na época. E o DLC, que é o Left Behind, que é muito bom, aliás. Quem não jogou o DLC, é uma das partes mais emocionantes. A história é muito legal. Tem uma pitadinha do 2, né? Pelo que eu li das coisas, né? Essa primeira temporada tem pinceladas do que aparece no jogo 2. Tem pinceladas. Ele traz vários componentes da segunda temporada. Já te apresenta, para você já ficar sabendo. Mas o que é que eles falam? O tema é foreshadowing. Eles usam várias coisas… Isso, foreshadowing. Eles usam várias coisas para me assim… Para dar aquela… Craig amazing. Piscadela. Foreshadowing. Uma piscadela. Deixar deixas. Deixar deixas. Ah, eu gosto dessa expressão. Deixar deixas. Muito bem. Então, a trilha sonora também é uma outra coisa boa, né? Que eles trouxeram o Gustavo Santaolala para fazer a trilha da série, que eu nem acho que é tão boa. Depois a gente fala sobre isso. Mas pelo menos tem o teminha, né? O banjinho, né? O banjinho, né? O banjinho. É, que ele criou para os jogos, exatamente. Nos jogos é mais legal do que na série, assim. Enfim, aí… O que mais tem de curiosidade aí, Bia Fiorotto, que você queira trazer antes da gente ir para a sinopse? Olha, eu acho que… Não pode falar zumbi, né? Não pode falar zumbi. É infectado. Isso, eu ia falar antes dessa história, mas vamos nessa primeiro. Se fala que é zumbi… Morre. Escreveu que é zumbi no Twitter? Manda uma carta com antracos para a sua casa. Não pode falar que é zumbi. Não, manda uma carta com cordyceps… Com cordyceps para você. Alterado. Ah, como é que é esse negócio? Então, assim, o lance é que você vira uma criatura zumbificada, né? Que aí são aquelas características de você perde consciência própria, você se alimenta de carne humana, você vira ali um morto-vivo. Mas não é zumbi-zumbi, porque… Não sei, mas acho que tem a ver com a história dos fungos. E aí também tem aquela parte das pessoas que é muito chata, que fica… Eu não posso falar zumbi? Estou conversando com o meu amigo no bar, eu vou falar zumbi, tá? Queria só deixar isso claro. E também tem a parte do… The Last of Us já era para ter sido adaptado. Era para ter sido um filme. E aí a conversa começou em 2013. E quem ia fazer? O Sam Raimi. Ou Sam Raimi. Eu nunca sei como falar. Sam Raimi. Ele que também está aqui em Austin. Sabia? Ele vai apresentar o… Ele está em Austin, Texas. Está em Austin também. South by Southwest. Vai estrear o… South by. Vai estrear o… Como que é lá? O Evil Dead… Sei lá que número. Ai, Animal. Legal. Que ele é só… Que ele é só produtor, né? Ah, que bom pra ele. Fico feliz por ele, porque ele está aí. Mas aí ele ia fazer o filme. Só que aí deu uma pausa. A Sony também ficou meio de saco cheio e falou… Ai, vamos parar. Você não quer fazer. Eu não quero fazer desse jeito. E aí eles pararam. Cessaram o projeto. Depois voltou. Quando a HBO falou… Como será que foi a troca de mensagens, né? Toca pro pai. É, mas é umas coisas assim… Tipo, devem ter sido grandes e-mails de pessoas usando palavras super educadas pra falar que o projeto está em congelamento, não sei o quê. Quando poderia ser… Está on hold. Sam, você não quer mais fazer, que a gente está ligado. A gente também não quer mais fazer assim, desse jeito. Vamos manter essa relação, se ela ficar tóxica? Vambora. E aí… É isso. Muito bem. E todas as gravações foram em 2021. Em 2021, todo mundo lembra que a gente ainda estava bem pandemiquinhos, né? Tinha acabado, tinha chegado a vacina, então todo mundo teve que fazer quarentena. Gravaram lá no Canadá, no frio, desgraçado, uma coisa terrível. E aí o Craig Mazin deu uma entrevista falando sobre… O pessoal da HBO não estava assim muito conectado no mundo dos games. E aí ele falou uma frase que eu achei… Frases que eu gostaria de ter dito, saca? Que é… Abre aspas. Não acho que o pessoal da HBO estava necessariamente conectado ao mundo dos videogames. Mas 20 minutos no Google bastariam pra perceber que The Last of Us é o Lawrence da Arábia das narrativas de videogame. Uau! Frases que porra! Não, é muito bom. Foi o pitch, foi o pitch. E a duplinha aí, o Pedro Pascal e a Bela Hansi? O Pedro Pascal, aliás, que tá em tudo, né? Assim, você liga a televisão… Mas é importante, só uma coisinha pra complementar o que a Bia falou. Bia falou. O interessante dessa história é o seguinte, é que ele tinha, ainda mais depois de Chernobyl, ele tinha aquele clássico deal com a HBO de first look, né? Que é assim, você pode ter uma ideia, ele tem uma verbinha pra você, sei lá, pagar alguém, tipo, desenvolver uma ideia durante algumas semanas pra criar um primeiro tratamento. A ajuda de custo, né? Precisa pagar um Uber, comprar alguma coisinha ali no pão de açúcar, né? Ele comprou aquele cartãozinho flash, deram pro Craig Mason, falaram, ó, usa aqui como você quiser. E aí, o Neil Druckmann também tava frustrado porque não conseguiu fazer o filme, e a história é que eles são apresentados por um amigo em comum, eles vão conversar porque ele gostava do jogo pra cacete, tinha jogado, amava, não sei lá, eles começam a conversar sobre isso, apresentados, num papinho e tal, e aí rola aquele momento do tipo assim, puta, se a gente se adaptar e tal, não sei o que, cara, eu tenho um deal com a HBO, a gente vai levar lá e vamos fazer, vai dar certo. E eles foram e fecharam rápido, foram e fecharam rápido mesmo, tipo assim, de repente, claro que depois tem que fazer, né? Aí fazer todos, levantar grana, quanto vai ter de grana, fazer uma série dessa, então. Mas foi uma coisa assim, tipo, vinha de uma frustração, ele vinha de um baita sucesso procurando um projeto fudido pra fazer com a HBO, e aí as coisas se acharam ali. Lindíssimo. Perfeito. E eu só queria falar que a curiosidade é que a Ueta, do Peter Jackson, fez várias dessas criaturas da... Ueta! Um, dois, três... É isso aí, a Ueta... Antes chamava Ueta Digital, Ueta Workshop, enfim, o nome agora é Ueta FX. Eles que fizeram, inclusive, o Baiacu... Eu não posso fazer programa com a Bia, eu não posso fazer programa com a Bia. Fudeu, a gente vai só falar merda, se deixar. É isso. Vocês estão prontos pra duas horas de programa, pessoal? Vamos lá! Vamos lá! Sinopse! Sinopse! Joe e Ellie, um par conectado pela dureza do mundo em que vivem, são forçados a suportar circunstâncias brutais e assassinos implacáveis em uma jornada pela América pós-pandemia. Podia ser, inclusive, no nosso mundo hoje em dia. Gostei. Você botar pra eu falar circunstâncias do nada, você foi foda, mas tá bom. Vamos lá, repercussão da série. No Rotten Tomatoes, 96% da crítica aprova a série, versus 89% do público. E no Metacritic, a cotação 84 de 100. Lembrando que a crítica assistiu todos os episódios, né, pra fazer as críticas. Então, não é aquela que a galera assistiu dois ou cinco episódios e sai dando notinha alta ou baixa. Isso. Então, todo mundo viu tudo. É a segunda maior estreia da HBO, com 4,7 milhões de espectadores, só perdendo aí pra Casa do Dragão, que teve quase 10 milhões. Caramba! É. Mais que o dobro. Eita! Não vi até hoje. E a HBO contando que os brasileiros foram responsáveis por mais de 50% de todo o engajamento por meio de publicações e interações em redes sociais sobre o... Depois que o pilotou entrou no ar. Olha só, o brasileiro, né, gente? A gente é muito empolgada. Domina tudo, né? A gente vê um latino protagonista, a gente quer ir lá, quer convidar pra vir aqui em casa, comer um pãozinho com margarina. É isso que a gente gosta. Muito bem. Eu tenho alguns pontos aqui que eu quero deixar pra gente falar no... Já falando real, que é... Essas polêmicas aí, né? A Bia colocou aqui na porta o gamer, né? O gamer, assim, ser complicado. Mas já é complicado pro gamer, desde o jogo, né? Porque o The Last of Us Parte 2, ele muda completamente as coisas, né? Vai pra um lugar ali que a galera... Ah, e a lacração, né, Berigo? Ela estraga tudo, né? E lacração, é isso aí. Lacrou, quis lacrar. E vocês sabem que quem lacra não lucra, né? Então, a série só segue esse caminho, assim. Então, quem se surpreendeu com os caminhos que a série tomou, provavelmente não jogou ou tava em negação. Ao todo, a série teve a média de 30,4 milhões de espectadores e passou a Casa do Dragão, que teve média de 29 milhões. Então, a estreia ficou em segundo lugar, né? Mas o geral da série foi maior do que Casa do Dragão, que até agora era o maior produto HBO segura. A galera foi desistindo, é isso, do Casa do Dragão no caminho. Impressionante. Quem quer começar aí trazendo opiniões? O Maron pode ficar por último, senão ele começa e não para mais. Começa o André, começa o André. Começa o André. Começa aí, André. O que você achou da série? Você era fã dos jogos? Você jogava? Eu vim trazer pontos controversos aqui, porque eu sei que você já tá no meio de fãs dos jogos. Por favor. Eu não me considero fã, não. Eu gosto dos jogos, mas eu tenho muitas questões, assim, e com adaptação também. Mas eu curti, vou começar falando que eu gostei da série. Eu acho que o primeiro mérito é que já agradou os gamers, né? Que já é um povo que costuma ser bem reaço, assim, já é difícil de agradar. Eu acho que só a resposta, assim, já é um grande mérito. E eu acho até melhor que o jogo. Confesso que eu achei melhor que o primeiro jogo. Como série, eu achei que funciona... Eu já comecei agora com opiniões fortes. Eu achei que funciona muito mais como narrativa em série, assim, do que como jogo. Depois eu desenvolvo o porquê que eu acho isso. Mas eu acho que o primeiro ponto é um exemplo de série que eu acho que mostra muito a qualidade da HBO e o diferencial dela em relação às outras, sabe? Só a HBO consegue, eu acho, trazer essa coisa de dramas grandiosos e ter essa... as coisas mais de prestígio com uma produção muito refinada, assim. E que, acho que transparece também o carinho das pessoas envolvidas, sabe? Eu lembro que quando eu vi o Sandman no Netflix, eu pensei... Aquela estética horrorosa, aquela fotografia feia. Eu pensei... Gente, se a HBO pegasse a mão nisso, ia ser tão melhor, sabe? É verdade, cara. E eu acho que tem essa... A HBO tem um diferencial em relação... A Amazon não tenta agora, tem uma coisa mais de prestígio, umas produções mais requintadas. Mas, cara, a HBO é muito alto nível. Tudo é muito alto nível e dá pra ver... É muito diferente. Até os efeitos, a fotografia. O CG é bonito, sabe? O CG é bonito, você tava falando do que a Weta fez, né? É da... Os planos abertos, eles andando nas cidades, os planos abertos, os cenários. Os cenários têm uma vibe até que meio clássica de filme dos matte paintings, sabe? Que é daquelas pinturas clássicas. Que não é tão realista, mas ao mesmo tempo tem uma textura, sabe? Eu acho que tem uma elegância no visual da série, que eu acho muito massa, assim. O que é matte painting? Não conheço. É aquele recurso antigo de pintura pra fazer fundo em filmes antigos, se fazia muito mágico de rosa. Em camadas. É, porque é o seguinte, eles colocavam a câmera num plano, tá? E aí eles marcavam a posição dos atores, tá? Porque pensa que eles não faziam a sobreposição depois, eles faziam na produção. Sim. Então você coloca, como se fosse um slide coladinho na lente, ele fica em foco. Ah! É tudo preparadinho. Ah, sai a lenda. E aí a pessoa fica andando, só que ela tá marcada, né? Entendi. Ó, você não pode passar daqui, senão vai desaparecer o que tá atrás e tal, não sei o quê. Então ela fica andando. E aí, cara, fica um cenário inacreditável atrás, que tá na câmera, que tá, sabe? Tipo assim, foi captado. Foda. Tem razão, André. Mas que ele é real de cara, assim, é muito legal. Uma língua de língua de morrer. É claro que agora foi CG, eu não tô dizendo que foi a mesma técnica, mas parece muito, porque tem uma textura, é um CG bonito, é bem feito, assim. E eu gosto que a série vai muito nessa coisa da coisa tátil, né? Acho que até os sets, a recriação dos sets, tem muitos detalhes. Na neve, eles foram na neve mesmo, sabe? Foram filmar na neve. Acho que o episódio do shopping, o design de produção do shopping, acho que é muito massa, assim. E a girafa, até a cena final da girafa, vocês viram que a girafa foi de verdade? Viu. Eles fizeram um set no fundo verde, mas a girafa... Tanto que eu vi o episódio, gente, essa girafa tá muito bem feita, não é possível que a CG... É, na hora que a girafa estica a língua, eu falei, nossa... É, e até os tiros, eu adoro reparar esses detalhes. Repara os tiros, como as pessoas reagem aos tiros, até isso eu achei muito bom, assim. A série traz uma coisa palpável que sai um pouco da... A gente tá muito saturado, letárgico, desse cinema CG, que tudo é tão fake, nada tem peso. Eu achei que a série traz isso de uma forma muito tátil, eu gostei muito da produção. É, muito deliberado, né, André? Muito deliberado, né? Tipo assim, eles queriam realmente se diferenciar de um videogame, né? E acabaram mirando nisso e também se diferenciando desse cinema de tela azul que tá, assim, um negócio fora de controle. Exato. Eles usam de uma forma muito elegante, assim, me lembro muito como Fincher usa as coisas de tela azul, né? Que são... é muito presente, mas é muito sutil. Tudo é... é como uma ferramenta, acho que eles fazem isso muito bem. Depois eu explico uma época que eu acho que a série é melhor que o jogo, mas... Senão eu vou monopolizar aqui, deixar pra vocês. E você, Bia? Eu gostei. Eu nunca joguei nenhum dos jogos de The Last of Us. Eu... na época que lançou, um ex-namorado jogou e eu assisti um pedacinho do começo. Então eu lembrava muito bem do começo. Mas assistindo, né, eu... e explicando pra quem não me conhece, eu não sou muito uma pessoa de jogos. É muito raro eu gostar. Parte porque eu enjoo muito fácil com coisas de câmera de primeira pessoa. E parte também porque, sei lá, não é uma mídia... a primeira mídia que eu penso pra me divertir. Mas enfim, sabia mais ou menos a história por conta disso. E sabia também do tipo, porra, é o maior videogame de todos os tempos. E desde aquela época eu já sabia que essa maior história de videogame já contada tinha. A gente falava, não, tipo, é legal, mas vamos respirar um pouco. Eu adorei a série. Eu me diverti. Eu não achei que eu fosse me divertir. Eu achei que eu fosse ver de maneira protocolar, né? Tipo, ah, eu sou produtora da Mikannn, ela vai fazer as lives de crítica, né, semanais dos episódios. Vou ver junto pra fazer as coisas junto. Niki viu, menina! Já tava me divertindo muito. Bella Ramsey é uma pessoa que me conquistou. Pegou meu coração, botou debaixo do braço, saiu correndo. Na cena... existe uma cena que depois, né, quando a gente for falar com spoilers eu vou falar. Uma cena no primeiro episódio que existe tamanha complexidade de sentimentos só no rosto de Bella. Eu fiquei... eu fiquei intrigada. Falei assim, o que é essa pessoa aí? Que negócio é esse que ela nunca apareceu antes? E aí descobri que ela apareceu pela primeira vez em Game of Thrones, muito pitoquinha. E agora voltou aí e tal. Então eu acho que eu me diverti com a história. Eu achei bem feito. O episódio 8 é o meu preferido. E eu prendi a respiração. Quando ele começou, eu soltei quando ele terminou. Mas é uma série que essas texturas que o André comentou, fazia tempo que eu não sentia também. Então eles passavam num lugar com muito calor e eu me sentia suada. Eles sujos, eu ficava tipo... Ai, meu Deus do céu, imagina no fim do mundo que você não consegue tomar banho direito. Toda aquela situação precária me colocou dentro da coisa do fim do mundo. De um jeito que foi até meio... Tipo, lembrando um pouquinho... Dadas as suas devidas proporções, lembrando um pouquinho a nossa pandemia. O nosso isolamento, né? Então, o nosso isolamento, a nossa pandemia, cada um com as suas consequências. Foi meio... Não sei, misturou tudo num caldeirão. A mistura foi positiva no final. Mas o meu coração todinho é da Ellie e de Bella Ramsey. Muito bem. Vou falar rapidamente aqui, antes de passar a palavra pra Lê Maron. Já fazendo um disclaimer que eu não assisti os dois últimos episódios, né? Por conta de vida de babaca é atribulada. Mas assisti até o sétimo. E sou, como já falei aqui no Cinematico antes, sou super fã dos jogos. Principalmente do segundo. Eu acho, sim, que é uma obra-prima dos games. Acho que é a melhor história que eu já joguei. Não digo nem se é o melhor jogo, mas, assim, como melhor história, narrativa, de me envolver, me deixar mal, até de luto, depois que eu terminei, porque tinha acabado. Inclusive, aquilo que eu falei, não sei se foi nesse episódio ou em outro, eu acho que The Last of Us Part 2, eu frequentemente lembro, sei lá, tô fazendo outra coisa da minha vida, me vem à mente de novo. Eu falo, caramba, esse jogo, essa história. Ô meu Deus, mas isso é muito legal. Cara, acho que poucas coisas, se tiver alguma outra pra citar, não sei, fez comigo nesses últimos anos, assim. Então, eu gosto bastante. Então, tava um pouco na expectativa pela série, mas, ao mesmo tempo, também sem querer cobrar muito dela. Porque eu acho que não... Do ponto de vista de quem ficou bastante impactado com o jogo, e eu acho que agora, a partir da segunda temporada, cadê que a coisa realmente vai ficar séria pros produtores aí, criadores? Por enquanto, eles estavam só... Foi só café com leite, né? Eu tenho uma cabeça de não... De não querer emular os mesmos sentimentos, apesar de, óbvio, tenho vontade, né? Putz, gostaria, né, de novo, de que fosse assim. Mas eu, senão, acho que é injusto, né, fazer isso com a série. Mas eu fiquei feliz por ela ter respeitado muito, né, o material original, até ter tentativa de melhorar em alguns pontos. E de... Inclusive, uma coisa que podia ficar muito, que é o que os jogos, os filmes, as adaptações de filmes e séries baseadas em games costumam fazer, que é ser cheio de gracinhas e tentar trazer referências aos jogos. Eu acho que a série aqui faz de uma maneira muito sutil e elegante e efetiva, que é quando eles mostram pontos de vista, né? Como se você fosse um jogador, ou mesmo naquela cena em que eles estão lá no mercadinho e eles estão sendo, de repente, começam a ser atacados. Assim como se fosse uma série normal, um filme normal, você veria aqui você, né, do ponto de vista dos protagonistas, e a câmera mudaria, você veria os bandidos lá do outro lado, teria aqueles cortes loucos, né, pra fazer a cena de ação. E eles fazem toda essa cena de ação sem você nunca ver quem tá lá. Você só tá aqui como se você realmente estivesse no controle, né, sem saber quem tá atirando em você, quem são aqueles inimigos. Então, acho que eles conseguem transpor um pouco da linguagem do jogo pra série, dessa maneira elegante. Acho que eles, como eu falei, respeitam o material original, de ter toda aquela densidade, de não ser algo que é ação, né, o tempo inteiro, tiroteio, quebradeira. Não, você tem momentos que transformam os personagens, né? Você tem multicamadas ali onde você vai tratar de amor, de perda, de mortalidade, esperança, enfim, que você queira colocar. E que é isso que faz, no fim das contas, o jogo ser tão bom, porque você se importa com aqueles personagens, e o jogo consegue fazer com que te dar um sentimento de que tudo pode acontecer e você não quer que aconteça coisas ruins, porque você já tá gostando daquelas pessoas, né? Então, se você fazer, contar isso pra alguém, ah, é uma história de um cara mal-humorado, com dores da vida, né, com problemas, que vai ter que levar uma garota também, com seus próprios problemas, pro outro lado da cidade, num road movie. Falar, aí, de novo, né, essa história, né? E aí vai ter as criaturas que não podem falar, mas zumbis que vão atacar todo mundo. Você fala, putz, de novo, vocês vão contar essa história. Então, como que você consegue se destacar dentro de um plot que, teoricamente, já foi feito várias vezes, numa série, né? E eu acho que eles conseguem isso. Mas pra finalizar, já dizendo, eu não terminei de assistir, né, até onde eu vi no sétimo episódio, eu também não me empolgo, assim, sabe? Fico feliz pela, como até o André falou, essa capacidade de produção da HBO, os responsáveis pelos jogos estarem envolvidos, ter essa fidelidade. Mas também não fico, sei lá, se for comparar com Game of Thrones, né, que você tinha cada temporada ali, principalmente no começo, uma explosão de cabeça, e você terminava sempre. Eu sei que é outra história, tá? Mas eu, assim, não tava super empolgado, não tava super esperando os episódios, porque tinha semana que eu esquecia. Ah, é verdade, tem Last of Us, vou ver. Então, ainda tô pra descobrir se eles vão conseguir atingir esse impacto que os jogos tiveram. Mas repito que eu acho que vou ser mais justo com a série, e não vou me decepcionar se eu tentar não cobrar a mesma coisa, né? Deixar com que eles possam adaptar de verdade e criar uma história e uma narrativa feita pra televisão, que é o que eles estão fazendo. Alemarão, vai lá. Então, olha, eu... Bom, vamos lá. Eu vou resumir primeiro com... Em geral, eu gostei, né? Eu curti pra caramba. Dos jogos você é fã? Eu amo os jogos. Acho os jogos muito legais. Eu acho... Mas é engraçado, né? Porque... Como é que é? Eu não compartilho aquela opinião de que videogame não é arte. Enfim, videogame pode ou não pode ser arte em algum momento. Eu acho que o videogame tem capacidade de fazer coisas legais que outros meios não conseguem fazer e assim por diante, né? E eu acho que tá aí, de certa forma, a grande sacada do Craigmazing na série, né? Entender o que é videogame e o que é série. Parece bobagem, mas muita gente se esborracha juntamente quando vai tentar fazer esse tipo de coisa, né? E são... E de novo, a gente pode falar mais dos spoilers, mas assim, são várias decisões que ele toma ao longo da temporada. E eu digo ele porque, obviamente, ele é o timoneiro. Claro que o Craigmazing é muito... Desculpa, que o Neil Druckmann é muito importante e o Neil Druckmann é um cara criativo e tal, não sei o que. Mas assim, obviamente, quem tava ali conduzindo, né? Essa adaptação, né? Era o Craigmazing, né? Então, assim, a gente pode, de novo, zoar e discutir várias, mas assim, em geral, quando você olha pra 95% das decisões que eles foram tomando ao longo da temporada em mudanças, alterações pequenas ou grandes e tal, você consegue entender o caminho. Tipo assim, cara, foi muito bem pensado isso aqui. Eu posso gostar de umas coisas e não gostar de outras, mas acho que, em geral, é muito bem pensado. É um cara com uma mente analítica fora de série, com uma mente analítica pra contar a história, né? E tomar decisões muito importantes sobre o que tira e o que fica. E aí, naturalmente, o que eles primeiro entendem, assim, é a ideia de que eu posso mudar os pontos de vista de uma narração, eu posso contar coisas que eu não pude contar no jogo. Eu não sou obrigado toda hora a ir pra uma cena de tiroteio e explosão, porque eu não sou um jogo. Então, eu não tenho que ficar o tempo todo te levando pra isso. Eu posso abrir mão de sequências inteiras em que você ia matar alguém, dar tiro e tal, e eu me focar, né, nas batidas, nas batidas dramáticas importantes pros personagens. E acho que isso é o que ele faz e que é a mágica dessa adaptação, assim. E aí, tem uma segunda coisa legal que é assim, é a chance de voltar algo que você já fez, né, e agora com o conhecimento do que vem depois, né? Quando eles fizeram, eles certamente pensaram que eles, até porque eles já tinham algumas franquias dando certo, eles pensaram que eles podiam realmente fazer sucesso e ter mais episódios, ter mais jogos e tal, mas eles não sabiam tudo. Então, assim, uma coisa legal também, assim, é a oportunidade de agora retornar a esses personagens com uma visão que adiciona camadas interessantes neles e também, né? Uma visão holística, né, Alexandre? capacidade de amarrar coisas. Bingo de buzzword. Capacidade de amarrar, é, capacidade de amarrar coisas que a gente falou que é o foreshadowing, né, que é o, como é que é? Deixando deixas. Isso, deixando deixas. é isso. Deixando deixas. plantando, né, várias informaçõeszinhas que vão ser importantes no futuro e tal. Inclusive, tem uma participação especial no último episódio, não vou falar o que é, mas, assim, no último episódio tem uma participação especial que é importante para a segunda temporada, uma atriz que fez participação e tal. Então, vocês foram plantando isso, vão ter um olhar que vai além, né? Então, essas coisas todas, né, eu acho que fazem muita diferença. Tem uma coisa muito legal também, assim, que é, também tocando no que o André falou, que é assim, a HBO, ela ganhou uma capacidade, e ela sabe lidar com isso, de fazer essas séries de gênero para um público que não é de gênero, que não é de gênero, que as pessoas gostam, mas que elas ficam dando uma torcidinha de nariz e tal. Pessoas pouco acostumadas com algumas coisas que são de praxe, né, nesse tipo de obra. Eu acho bem interessante, tipo, se você for ver, por exemplo, algumas séries de gênero muito famosas da HBO nas últimas décadas, por exemplo, True Blood, por exemplo, é uma série de vampiro? É uma série de vampiro. Mas a maneira como eles colocam a ideia dos vampiros na primeira temporada, é a maneira como eles, por exemplo, na segunda, você mergulha no mundo dos vampiros, vai introduzindo outras mitologias e tal. É uma série, assim, eu sei que eu estou falando com o público que vai chegar aqui, vê outras coisas aqui e eu vou tentar atrair essas pessoas. Cara, o próprio Game of Thrones, né, é uma série que os dragões aparecem no último momento da primeira temporada. Até ali, o misticismo, ele é completamente controlado, né, não tem mágica, não tem nada, ele é muito controlado, é muito colocado em segundo plano. Então as pessoas, elas vão sendo atraídas para uma série de gênero com muito cuidado, com uma capacidade de entender um público genérico e atraindo essas pessoas para esse nicho. Quando elas já estão fisgadas, elas embarcam nas loucuras que vêm depois. Então eu gosto dessas coisas da HBO. Minha companheira estava vendo comigo, ela gosta de um monte de coisa, mas assim, uma coisa que ela nunca se interessou na vida dela foi filme de zumbi, monstrinho, monstrinho de shopping, aquela coisa toda, né? Então, ela chegou, mas acho muito interessante isso, porque ela chegou, viu esse negócio e aí ela falou assim, logo no final do primeiro episódio, quando ela viu, ela falou assim, cara, ela assim, e é engraçado, porque não estou desfazendo não, mas é muito engraçado, ela chega e fala assim, cara, impressionante como a maior ameaça para os personagens não são os monstros, são os humanos, sempre são os humanos e tal, não sei o que. E é uma, e onde eu quero chegar nisso é assim, é uma conclusão de alguém que não está mergulhado no gênero, né? Porque quem está mergulhado em série de gênero, filme de gênero, filme de zumbi, série de zumbi, sabe disso há 30 anos, porque a gente está acostumado com essa ideia de que os humanos é que são o problema, então não sei o que. Mas você vê como a HBO, ela traz esses pontos assim e isso é uma novidade, as pessoas nunca se preocuparem em pensar nesse tipo de coisa, então é engraçado como a HBO consegue essa sacada de trazer essas questões, essas discussões e tal. Enfim, eu acho que é uma série feita para não gamer, eu acho que os gamers estão lá e foram juntos e tal, mas como ele adaptou exatamente as melhores cutscenes da série, os gamers conseguiram apreciar. Eu acho que a chave para fazer uma série dessa dar certo, certamente você não quer também um monte de gente xingando na porta, vai acontecer eventualmente. Então assim, tenta também não irritar os caras, para eles não ficarem fazendo, nesse caso, os caras mesmo, que é um público muito masculino e muito reaça, não irritar as pessoas para também não ficar enchendo o saco. Mas assim, para mim, a fórmula aqui é eu não estou fazendo série para gamer. O mundo é muito, assim, olha que tem gamer para cacete, mas o Last of Us vendeu 30 e tantos milhões, 30 milhões de exemplares, digamos assim, tá? É assim, cara, mas assim, tem muito mais gente no mundo capaz de assistir esse negócio. Assim, você precisa abrir para quem não está acostumado, você precisa abrir a série de gênero, você precisa, a gente está vendo aqui o Oscar aqui ganhando um filme de gênero, né? É difícil, né? A Jamie Lee Curtis ganhando, é difícil, as pessoas têm uma resistência. Então isso, a HBO sabe fazer muito bem. A série é perfeita? Não. A série, ela tem momentos em que ela corre, abre o ritmo, volta o ritmo, acelera, ela diminui, tem umas coisas assim que eu entendo, enfim, a gente entende o desafio, né? Mas tem umas coisas de vai e vem de ritmo que são complicadas e que eu acho que ela dá uma, tem umas equilibradas em alguns momentos. Mas assim, em geral, gente, episódio, episódio 3, maravilhoso. Lindíssimo. o episódio baseado. porque esse negócio do episódio 3, assim, não é de graça, né? Você, no jogo, você realmente encontra uma carta onde eles não têm, você vai encontrando várias coisas, acho que tem um que você encontra gravações, outro que você encontra cartas, e nessas cartas tem algumas histórias. Então, eles pegam essa carta que tá dentro do jogo que você leu naquela casa e levam pra série e expandem essa história, né? Então, assim, eles foram usando isso muito bem, né? O que importa pra mim é emoção, é drama, claro que eu quero ação e tal, mas assim, aqui é diferente, eu troco de ponto de vista, eu te coloco em outros lugares, eu posso fazer coisas que eu não posso fazer num videogame, porque também assim, no próprio The Last of Us, por exemplo, tem um momento em que você controla a Ellie, por exemplo, só que você vai ficar toda hora mudando os personagens que você controla no jogo, você tem uma consistência e tal, então você não ia ficar trocando esses personagens, você não ia ficar contando certo tipo de história, então eles souberam fazer isso muito bem e eu acho que isso, cara, é um baita de um acerto, tem várias qualidades que estão muito claras aqui e as escolhas do elenco, a parcimônia deles e não cair nas tentações, ficar o tempo todo fazendo aceno pra gamer e tal, e tem um monte de aceno pra gamer, mas muito bem integrado, assim, então eles realmente foram, sabe, cara, isso não, isso sim, isso não, isso sim, eles foram muito cirúrgicos. Eles fizeram uns acréscimos bem interessantes, que eu acho que é isso, as melhores adaptações pegam o material pra si, sabe, e expandem aquilo da forma que for necessária, né, de acordo com aquela linguagem, que eu gosto que eles acrescentaram até a forma de contágio diferente, né, eles falaram que é pra evitar que os atores ficassem de máscara, né, que eles mudaram a forma de contágio, só que ao mesmo tempo ainda é muito plausível, entre aspas, cientificamente, que é a coisa dos fungos, que se passa pelo trigo, né, e o lance dos fungos se comunicarem por debaixo da terra, é que o segundo episódio tem aquele lance dos zumbis, os infectados se comunicarem por debaixo da terra, e quem viu o filme Fungos Fantásticos do Netflix, mostra como essa... É um documentário, né, é um documentário, tem uma rede neural mesmo, que os fungos se comunicam por impulsos elétricos, tudo tem uma plausibilidade que eu acho muito interessante como eles trazem isso, mudando a mitologia do jogo e trazendo pra uma coisa que faça mais sentido no live action, né, eles simplificaram várias coisas, né, a história do Henry e do Sam também mudaram e deixaram bem mais legal, sabe, teve um backstory legal, então eles fizeram uma V2 do roteiro, eu acho, eles tiveram a chance de fazer uma V2, sabe, eu acho isso bem massa, Mas só pra terminar, só pra terminar uma coisa aqui, que eu vou dizer pra quem não viu ainda e spoiler e tal, assim, o jogo era muito bom, legal, só que o jogo, se você, o jogo, olhando em perspectiva, o jogo, ele é, e é um pouco do que o Merigo também falou, assim, cara, gente, aquela história ali é uma história, né, comum, assim, tipo, sei lá, Filhos da Esperança, no fim das coisas, é quase um Filhos da Esperança, e aí o que eu acho que o jogo tem, e isso é um velho truque da ficção, é assim, você quer, assim, você pode até fazer alguma coisa meio mediana em vários pontos, mas você tem que terminar bem, e o que Last of Us, o jogo, fez de brilhante também, foi assim, o final de Last of Us é brilhante, o final da primeira de Last of Us é muito, muito bem pensado, é muito bem sacado, e tal, que assim, alguém tinha uma visão muito bem construída, muito clara do que queria fazer, tem muito, é muito fácil você derivar e perder o controle, mas alguém tinha uma visão muito clara lá, e alguém tem uma visão muito clara aqui, e isso fez toda a diferença do mundo. Muito bem. Spoilers! 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 Fala aí, Bia. Ai, que delícia poder falar, né, as coisas. Mano, pelo amor de Deus, a série me ganhou de verdade verdadeira na hora que, no primeiro episódio, quando o Pedro Pascal desce o cacete naquele militar, Bella Ramsey faz uma cara de Ellie, né, interpretando a Ellie, e essa cara tem muitas coisas, que é medo, porque você tá vendo um cara grande bater num outro cara, um fascínio de tipo, caralho, pessoas fazendo isso, e existe uma camada de, alguém faria isso com alguém por mim, por mim, que é foda, e eu acho que ela bota o tom da Ellie ali, e não para mais. Ele é uma personagem que eu não sabia que ela era tão legal, e ela é penderra, né, fala pra caralho, não cala a boca, menina, insuportável, passa o dia inteiro, não, porque isso, não, porque aquilo, tá, 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 e ela não é uma criança, porque 14 anos ainda é um pouco criança, né, apesar de ser, você ainda é meio adolescente com coisas de criança, né, ela não é, ai, anjinha, cristalzinho da proteção, ai, ela é muito pequenininha, ela precisa ser muito protegida, o caralho, ela quer, ela, ela, ela voa, né, no Joe, algumas vezes, e o Joe também, taca ela na parede, não sei o que, eu fiquei muito impressionada com essa dinâmica, eu fiquei muito feliz que os atores se deram bem o suficiente pra criar essa química especial e muito única, né, desse cara que, todo mundo muito traumatizado, né, trauma rodo nessa porra, todo mundo tinha que estar lá fazendo a terapia todo dia, né, pra tentar dar uma amenizada um pouco na situação. Espera o segundo pra você ver a parte 2. pior que eu tomei um spoilerzão da segunda parte, mas enfim, é, essa exploração da tristeza, eu acho que ela tem seus ônus e bônus, então, é muito real que numa situação horrorosa de apocalipse, é, fúngico, né, a gente tenha muita, muita, muita tristeza, porque é muita perda, muito luto, de um jeito muito horroroso, gráfico, terrível, você não só perde a pessoa que você ama, mas ela se transfigura num monstro que vai te comer e vai dar beijo em você saindo o fungo da boca, nossa gente, vontade de vomitar aquela parada, é, e assim, é traumático de todos os jeitos, então é claro que vai ser tudo muito triste, mas eu, eu, eu não sei como, eu acho que eu gostaria de um pouquinho mais de alívios sem que cada sorriso, não, não precisava ser cômico, mas um pouquinho mais de leveza em alguns momentos que eu não sei quais, de verdade, é uma sensação que eu não sei direito como eu resolveria fosse eu a roteirista, mas, é, a sensação que eu tinha é que todo sorriso que eu desse, depois seria punido, entendeu? Então se eu sorri numa cena que eu achei legal, não sei o que, vai morrer. Aí, episódio 3, né, o episódio que causou muita comoção porque muito gamer falando que não queria ter visto, ai, eu li um comentário que ficou na minha cabeça pra sempre, que, ai, ninguém merece ver dois homens barbados velhos se beijando, é tipo, nossa, pessoas gays existem e envelhecem, não sei se você tá ligado, é, mas então, aquele episódio, ele tem uma doçura de tipo, é tudo feio lá fora, mas aqui dentro a gente faz o nosso, o nosso samba e tal, e aí, tome suicídio, e tome, a pessoa, porra, não posso ver um morango que eu choro, a, 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 não posso ver um morango, ah, mano, é foda, aí, beleza, tem o episódio lá do Baiacu que tem a, ai, a menina que faz o Yellow Jack, é, Baiacu foi a tradução do Bloater, né, nossa senhora, mas o, o, o zumbi lambendo o lugar, todo mundo perdendo, todo mundo, o final do episódio, o menino, cara, o menino vira o zumbi, o cara se mata, que porra é essa, então, é, é muita coisa pra processar, e eu acho que, às vezes, ficou um pouquinho, fetiche na tristeza, pouquinho só, não sei onde que, que eu daria a leveza, dessa coisa, talvez não caiba mesmo, talvez, seja só o tipo de história, que pese mais pra mim e tal, mas teve isso, falando sobre o episódio 8, né, que eu falei sem spoilers, que era o meu preferido, ele é o meu preferido, não muito, tipo, o que eu mais gostei, assim, de todos é o 3, cristalzinho e tal, mas o 8 é o meu preferido, por causa das sensações, que ele me deu, existe uma coisa, e Merigo, você não chegou nesse aí, eu posso falar, Merigo, você vai? Pode, pode, tranquilamente. Mas ele sabe o que acontece, ele é igual os longos, basicamente, é igualzinho. eles chegam lá, e eles conhecem os canibais, quando você saca, você saca que eles são canibais ali, pelo papinho, tá quanto tempo que vai durar essa carne aí, ah, que carne, carne de cebo, aham. Não, não vou me enterrar não, o cheiro tá meio duro, que tá frio. esfriou, né, engraçado. Então, era seu papai ontem, é seu papai, vai dar de comer pra você mesmo, depois de morto. Exatamente. Então, fica aquele negócio ali, né, meio adolescentes falando de drogas, né, trouxe a parada, trouxe aquilo, e beleza, aí você já saca que é isso. O que que me pegou nesse episódio? A transformação do David, que, pra quem quiser pesquisar, é feito pelo ator Scott Shepard, que eu não conhecia, nunca tinha visto em outro lugar. A transformação dele ser um cara dúbio, né, esse líder religioso, meio não sei o quê, pra ser o próprio diabo no pasto, ela é muito boa, e eu gosto muito quando a atuação é sem careta. Você começa a perceber uma mudança no olhar da pessoa, sem necessariamente, ela ter que fazer cara de mal. Então, quando ele começa a virar esse cara, meio Bolsonaro, né, tipo, não, aqui na nossa, Deus proverá, Deus não sei o quê, e aí prover essa parte do canibalismo, eu não, olha, o que eu vou falar agora, talvez outras mulheres não concordem comigo, pode acontecer, mas eu achei que existe uma camada, exclusiva pra pessoas com vivência feminina, que é esse cara ser um predador. Eu reconheço um predador, mulheres mais velhas ainda mais, né, porque já viveram mais e tal, as nuances de um predador, de longe, porque eu já sei como é que é, mais ou menos. Então, quando ele começa a dar esses sinais, eu falei, puta que pariu, e eu fiquei com muito medo. Quando aparece aqueles, quando aparece aquelas três luzinhas, assim, no seu peito, né, você já sabe que vai explodir, então, cuidado com o predador. O cara, simplesmente, rei do humor. Enfim, e aí quando, quando, inclusive esse episódio tem o Joe original, né, que ele é o colega ali do David. É o braço direito do Demo. Troy Baker, Troy Baker. Troy Baker. É, e a Ashley Johnson faz o último, como a mãe da Ellie. Que é a Ellie também, né. Então, assim, quando, naquela cena mais absurda, né, então, tá tudo pegando fogo, e ele prende a Ellie no chão, de uma maneira muito específica, de um predador sexual, e ele fala que a parte que ele mais gosta é quando resiste, aquilo me deixou, assim, eu fiquei sem respirar, porque eu falei, eu não acredito que isso vai acontecer em The Last of Us. Puta que pariu, sabe? E aí eu fiquei assim, eu tô emocionada de novo, porque não é uma emoção de chorar, de tristeza, né, enfim, é uma coisa muito séria que acontece, muitas vezes, o tempo todo, e aí, reconhecer isso, sem que fosse óbvio, viu, Eronovsky? sem obviedades, sem que fosse óbvio, sendo assim, só na nuance, quem pegar, pegou, quem não pegar, também vai achar um horror, porque esse cara vai matar essa mina e tal, mas quem, a cara que Bella Ramsey faz de terror, pavor, puro, e quando ela mata, meu irmão, eu matei junto com ela, catártico, foda, toda, cada uma das machadadas, facadas, esqueci o que ela usa lá pra matar ele, eu dei junto, e outras mulheres com quem eu conversei, também deram junto, então, me admira que uma produção, cujos nomes, principais, eu sei que tem, mulheres envolvidas, é uma produção, predominantemente ali, progressista, traz coisas muito legais e tal, mas ainda assim, me impressionou muito, e aí depois eu fui descobrir, que a direção desse episódio, é do Ali Abassi, do Holy Spider, o que fez bastante sentido, depois que eu descobri e tal, mas eu queria muito falar desse episódio, esse episódio me deixou assim, falei na terapia, sabe isso, porque existem padrões de comportamento, que a gente percebe nas pessoas, que mudam, conforme a gente vai vivendo, as nossas experiências e tal, mas isso, cada mulher com quem eu comentei, fez assim, é, eu também, eu também, e eu também perdi a respiração, e eu também matei o David junto com o Ali, e foi muito foda, num geral, com spoiler, eu acho legal que, boa parte das coisas ali, são bem complexas, acho que tem pouca coisa que é chapada, né, tipo assim, bom, ruim, né, então tem, a relação do Joe com o Ali, assim, tem essa parte da filha, que, mano, no final da série, a Ali tá com uma cara de, porra, que pilha errada, meu irmão, não sou sua filha, que, eu achei que isso na série, fica ainda mais perturbador, né, quando ele começa com esse papo, ah, você ia gostar de conhecer ela, dá pra ver que ele entrou em umas, que, é meio assustador, né, que lombra, e as caras que ela faz, né, tipo, ai, mano, do que você tá falando, pelo amor de Deus, mas eu não acho, eu não acho que ela fica tão assustada, eu acho que eu, eu fico assustado vendo aquilo, mas eu não acho que ela fica tão assustada assim, mas eu não acho que é de susto, é uma cara de, puta que eu pariu, o que esse cara tá falando, é, e aí disso, ela passa, o seriado inteiro, enfim, né, eles ficam nessa, nessa relutância de se gostar, quando existe o abraço do, do baby girl, que é como ele chamava Sarah, e aí ela pode finalmente, deixar um pouco as barreiras, foi lindo, mas eu não tive nem tempo de curtir, muita gente desabou feio nessa cena, foi, foi muito especial, né, e olha, uma coisa que eu vou falar pra vocês, eu só chorei, só me emocionei no episódio 3, apesar de todas as tristezas, tristrezas que a gente viveu, né, nesses 9 episódios, de chorar mesmo, foi, foi só o 3, de resto, é uma tristeza muito incômoda, que me pegava de um jeito assim, diferente, que eu não vou ficar chorando, eu vou ficar só tipo, caralho, né, o que que é isso, meu Deus, então assim, no geral, gostei, me diverti, tô muito afim de ver a segunda temporada, no episódio, ai, uma coisa que eu queria tanto falar, no episódio do Sam, e do, ah, esqueci, Sam e Harry, Harry, que barrigada boa, né, que eles atravessam a cidade, ninguém pega eles, eles não encontram nada, fica tudo bem, tudo que eles vão fazer é um problema, tudo que eles vão fazer é difícil, eles encontram infectado, eles encontram não sei o quem, eles encontram o Baiacu, eles encontram, puta que eu pariu, mas ali, só pra dar a história da uma, né, vamos lá, vamos lá, pro principal, ai, eles não encontram ninguém, eu achei essa parte muito engraçadinha, mas é isso. Só pra acrescentar, do que a Bia comentou também, ainda, os últimos episódios, pra mim foram os menos favoritos, eu entendo o impacto emocional que tem, mas, eu tava curtindo justamente, que a série tava fugindo de adaptar, tanto a parte jogável, o gameplay, eles estavam mais pela cutscene, sabe, e aí, e o 8 e 9, foi literalmente, a gameplay do jogo, assim, quadro por quadro, foi tudo igualzinho, eu achei até que faltou alguma criatividade, na forma de contar aquilo, o Joey surtando, e matando todo mundo no hospital, podia ter sido filmado, de alguma maneira. O que que vocês acham, da escolha criativa, do jeito que foi o Joe, matando as pessoas? Então, que foi uma montagem, né, em câmera lenta e tal, beleza, uma solução elegante, mas, eu achei um potencial, pra ser, você entrar mais, na mudança do personagem, eu acho que ele, ficou mais, na perspectiva dos jogadores, de ver, olha, tá igualzinho, do que o personagem, que tá surtando ali, em algum momento, não sei, eu acho que, ficar focando, na cara dele, sabe, ele andando, e atirando, sem sair da cara dele, ou construir uma coisa, um pouco mais, mas, ok, eu só achei safe, assim. Eu acho que tem uma coisa legal, que é, não glorifica aquele momento, assim. É, exato, pode ser. Intencionalmente, não glorificar aquele momento, mas eu acho, que quem é alucinado, vê, acho que incrível, do mesmo jeito. Mas, acho que não, aquele momento, não está glorificado, acho que, pra quem tá entendendo, pra quem, pra quem se incomoda, com essa glorificação, da cena de tiro, e do Death Wish, seja lá o que for, eu acho que, tá muito claro, que aquilo ali, não é um momento, não é uma, não é uma cena de ação, que ele está salvando a garota, não. É assim, tipo, é uma, é uma, ele tá transfigurado, ele tá completamente, perdeu. É. E assim, não vai acontecer de novo, ele vai fazer qualquer coisa, que aquilo não aconteça de novo, e pronto. Eu só acho que a série, arrisca tanta coisa bacana, nos outros episódios, como episódio 3, como, é, de, de soluções novas, e tal. Eu acho que, é, ele, ele perder a chance dos dois últimos, fazer alguma coisa visualmente, talvez mais criativa, pra, tudo bem, pode fechar igual. Por exemplo, é, no jogo, é, quando eu joguei a segunda vez, eu notei isso, né, a primeira vez que você controla o Joe, você carrega as filhas, no seu braço, levando pro lugar onde ela vai ser morta, né, lógico, sem ele saber. Mas, e o, e a última, a última vez que você joga com ele, você tá carregando a L nos braços, né. Eu achei que, esse paralelo, por exemplo, eles perderam a chance de fazer alguma coisa visual, pra marcar esse, sabe, soluções, assim, que, 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 que poderiam enriquecer um pouco mais. Eles fizeram quadro a quadro, igualzinho, igualzinho, aí, a Marlene morrendo, foi o mesmo ângulo, tipo, beleza, mas, acho que faltou um pouquinho mais, e aí, eu acho que a série tem, a minha conclusão da série, que é um pouco, falta um pouco de consistência, de, de narrativa, assim, sabe, eu gosto de muitas soluções que eles tiveram, mas, pra mim, tem um momento ali, um momento aqui, outro aqui, por exemplo, eu me incomodo um pouco, a lança de ter pouco infectado, mas não pelo motivo que a maioria reclamou, ah, tem pouca zumbi, tudo bem, eu concordo com a lei também, eu até prefiro que tenha menos ação, porque, afinal de contas, o que eu ia comentar, o jogo, ele é basicamente cutscene, sabe, por isso que a minha crítica ao jogo, é que ele veio numa época, que os videogames estavam muito investidos em cutscene cinematográfico, de querer emular cinema no videogame, e a cutscene, ela é uma coisa, não videogame por natureza, sabe, porque você toma o controle do jogador, e eu, eu valorizo os jogos, que eu acho que merecem título, nossa, melhor de todos os tempos, são os jogos que, sabem contar a história, e contar a drama, sem tirar o controle da mão do jogador, eu acho que, a gente entrou numa geração, por causa do Last of Us, mas GTA a galera pula, as cutscenes, o Last of Us fez muito bem, que a grande qualidade dele, foi também o que, é o problema, que condenou a indústria do vídeo, dos videogames, que é, fazer as cutscenes, de forma muito envolvente, você joga para chegar nas cutscenes, o gameplay é meio, é meio genético, sabe, é, basicamente é isso mesmo, é, mas isso no primeiro jogo, no primeiro jogo é verdade, eu acho que no segundo, não vamos, não vamos, não vamos estragar de jeito nenhum, gente, mas acho que no segundo, no segundo é outra coisa, e no segundo ele faz uma coisa brilhante, mas é mais cutscenes ainda, é mais cutscenes ainda, é mais ainda, é super longo, são horas e horas de cutscenes, de games através de cutscenes, ainda é uma coisa, acaba antiquada, sabe, e a gente não teria o God of War novo, se não fosse o Last of Us, que ele tem um filho, aí ele para para contar a historinha também, aí ele tem aqueles momentos, que limitam o movimento, para os personagens conversarem, você só pode andar, você só passou a ter cutscenes, cara, tem historinha, E aí eu acho que o jogo tem esse problema, em termos de narrativa, que a série soube adaptar muito bem, ah, o jogo não é grande coisa, o gameplay em si, não é grande coisa, é genérico, vamos pegar os cutscenes, que são a grande força do jogo, então eu acho que eles poderiam ter avançado, até um pouco mais, de transformar isso, quando eu vi o 3, o episódio 3, eu pensei, cara, que legal essa ideia, eles pegaram a historinha das notas, como o Merio comentou, que o mundo é cheio de notas, que você vai lendo, da história das pessoas, eu fiquei pensando, eu fiquei pirando, se todo episódio tivesse uma história em paralelo, a deles, eu achei que eles iam ter mais isso também, ia ser muito massa, sabe, e aí ia ser uma forma narrativa nova, de contar a minha história, aí os dois últimos, serem tão fiéis, eu fiquei um pouquinho decepcionado, então, mas enfim, mas acho que, o saldo ainda é positivo, eu acho que, eu acho que as pessoas, eu deixei para falar isso agora, para não estragar também, mas assim, eu acho que as pessoas, tem essa questão, está clara, né, dos jogos com muita história, o download da história, sendo as cutscenes, e é uma coisa difícil de resolver, enfim, alguns resolvem melhor, outros não e tal, mas eu acho que, dentro dessa lógica toda, uma das coisas que fez muita, muita diferença no Last of Us, no primeiro, no segundo, de novo, por favor, gente, preparem-se, mas o primeiro foi o seguinte, é um jogo em que, legitimamente, legitimamente, de novo, tem várias decisões comerciais, que entram no meio, mas legitimamente, o Neil Druckmann, e os escritores do jogo, eles estavam, eles entenderam uma coisa, tá, personagem, drama, né, os personagens não são necessariamente virtuosos, eles, a graça está nos defeitos, e nas decisões, e nas decisões, decisões, às vezes, antiéticas, que a gente consegue entender, e eles fazem a gente confrontar isso, né, quer dizer, se o meu filho, se eu tivesse que, decidir entre o meu filho morrer, nos meus, de novo, né, morrer, para a humanidade inteira ser salva, eu não teria a menor dúvida, de que, tchau pessoal, dá licença, tchau, pá, 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 pega todo mundo, e vamos embora, pau no cu da humanidade, né, eu não ia deixar, matarem meu filho, ai, puxa vida, é verdade, ainda por cima, mata meu filho, ainda por cima, ih, mas não deu certo, puxa vida, hein, não conseguimos salvar o mundo, a gente não conseguiu sintetizar o negócio lá, puxa, que azar o nosso, e tal, então assim, são coisas assim, que são absolutamente, né, tipo, cara, é um, é um negócio, são dilemas completamente absurdos, né, tipo, aquelas, e eles mesmos citaram nos podcasts, em outros lugares, a história do, o velho dilema do bonde lá, né, tipo, ah, não, o bonde vai por dois lugares, aqui tem uma pessoa jovem, aqui tem uma pessoa assim, assado, aí a pessoa toma uma decisão, aí você começa a adicionar, você começa a adicionar complicações, e assim, pra mim a complicação básica é, se o meu filho estiver em um dos trilhos, a gente acabou, pode morrer todo mundo, assim, entendeu, tipo, é simples, assim, e aí eu acho que é engraçado, porque assim, não é por acaso, né, que é o filho, esposa, mãe, né, as pessoas que a gente ama, são motivação, o clichê básico da dramaturgia, né, essa, tipo assim, se matou alguém na minha família, tá fudido, eu vou quebrar tudo, destruir tudo, e vou chegar em você, e tal, não sei o que, então assim, tipo, mas a sacada desses caras, né, de terem tomado a decisão, de fazer personagens, que fazem coisas, que são, né, eticamente erradas, ou que são eticamente, pô, mas como assim, que escolha foi essa, e tal, e foda-se, né, então assim, o Joel, tá doente, gente, o Joel é uma pessoa doente, no final, uma pessoa que tá deprimida, há 20 anos, sabe, tipo, quase morreu de infecção, costurado na agulhinha, ali, do kit de costura, o comportamento dele, com ela, é doentio, no final, ele tá completamente assim, cara, eu amo essa menina, e tal, não sei o que, eu preciso fazer tudo por ela, e não sei o que, eu não acho, de novo, não tô dizendo que eu tô certo, não, assim, a minha leitura, ele não foi de que ela tava, eu achei que ela tava assim, completamente, puta, fudeu, e agora, o que vai acontecer agora, o que você quer ver, o que eu acho muito foda, quando ela chega pra ele, e fala assim, cara, depois daqui, né, ela não tá achando que ela vai ser, assassinada, né, depois daqui, eu vou com você, pra onde você quiser, né, tipo, cara, é muito foda, esse encontro, e tal, não sei o que, essas coisas todas, e isso eles souberam, souberam fazer, e aí, é engraçado, porque assim, de novo, os autores, desde o início da temporada, e falando, assim, eles falaram isso abertamente, tipo assim, que eu até zoei, assim, tipo, no fim das contas, né, The Last of Us, é como se fosse por amor, entendeu, tipo, uma novela, é a novela por amor, eu faço qualquer coisa, pra salvar a pessoa que eu gosto, então assim, que eu amo, meu filho, minha esposa, minha mãe, minha irmã, sei lá, eu faço qualquer negócio, gente, tipo assim, inclusive fazer merda, inclusive foder a humanidade, tipo assim, assim, eles podiam salvar a humanidade, mas eles não vão salvar a humanidade, porque ele não vai deixar que matem aquela menina, entendeu, tipo assim, foda-se, então isso que eu acho, é uma decisão racional, não, é por isso que ela é fascinante, é por isso que ela é interessante, por isso que as pessoas ficam discutindo durante anos, afinal, por isso que as pessoas ficam, muito humana, né, claro, ela é humana, ela é compreensível, embora você fale, porra, que absurdo, e agora, não sei o que, então assim, essa coisa de entender essa, que a gente vai fazer coisas absolutamente lógicas e erradas, porque a gente gosta de alguém, é foda, é um achado muito claro ali e tal, e eu achar, de novo, eu achar da dramaturgia que tem séculos também, né, então isso foi uma coisa que eles souberam fazer muito bem, que fez assim, e que eles sustentaram na série, né, pro melhor e pro pior, eu concordo com o André, tipo, acho que os últimos episódios são os menos inventivos, eu acho que, eu entendo, de novo, assim, cara, é difícil pousar esse avião agora, né, eu tenho que agora preparar o terreno pro que vem depois e tal, não sei o que, eu acho que também, e só pra terminar aqui, eu acho que, uma coisa que você falou, Bia, sem desmerecer a Ashley, mas assim, naturalmente, assim, de novo, favorecida pelo fato de que aqui é uma outra mídia, e que eu tenho um outro negócio, e que ela, inclusive, sabe que ela é a estrela dessas séries, né, quer dizer, a Bella Ramsey, a personagem é mais, tem mais personalidade do que a Ellie do primeiro jogo, ela tem mais personalidade, ela tem mais, ela é muito mais, muito mais, é difícil até de lidar, né, a Ellie do primeiro, do jogo, ela é uma personagem que tá querendo ajudar a fazer, agir, não sei o que, mas não tem comparação, aqui, ela é, inclusive, tem gente que não gosta da Ellie, e ficou reclamando nas redes sociais, aqui, ai, você é chata, não sei o que, bom, a gente sabe, né, gente, reclame aí, na sua casa, isso, olha só, então, é isso, sabe, é uma personagem que, que eu gostei, a Bella Ramsey é maravilhosa, Pedro Pascal é maravilhoso, e que a escolha de elenco, e assim, fudeu, é bem legal, realmente, os caras acertaram a mão, muito bem, indo pela ordem aqui, André, dê sua notinha de 0 a 5 estrelas, para essa primeira temporada, vou dar 3,5, acho que, cara, é essa Bia, eu achei que você, fosse dar menos, eu fiquei impressionado, não, eu, 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 eu gostei, eu achei, é eficiente, tudo que a gente comentou aqui, da forma que eles adaptaram, eles fizeram o que tem que ser feito, em adaptação de outra mídia, que é, adaptar para uma linguagem, não só pegar a história, e contar de novo, você tem que entender, a linguagem que estava na outra mídia, a linguagem que faz sentido aqui, acrescentar, trazer novas ideias, dar um frescor para essa história, eu acho que tem, tem umas, uns, uns probleminhas de ritmo, e de, de consistência narrativa, mas, no geral, bacana, é isso, elenco massa, produção nível HBO, que é sempre, mesmo série ruim, já vale ver HBO, até o For, que eu acho horrível, eu gostei de ver, só para ver pelo, só para ver o nível de produção HBO, sabe, e, acho massa, aí eu fico até empolgado, como eu acho melhor que o jogo, eu acho, tem potencial para a segunda, para a parte 2 ser melhor na série, porque eu tenho problemas ainda maiores, como a parte 2 no jogo, mas eu não vou estender aqui, porque tem, olha lá a cara do Merigo, olha lá, nossa, Merigo, porque tem toda essa questão de moralidade, de escolhas, de ciclo da violência, eu acho que não funciona muito na forma que eles fizeram, como com jogabilidade, que exatamente de cutscenes, eu acho que na série pode ser muito mais legal, encerro aqui, 3,5 então, primeira temporada. mas apesar da discursão, você está totalmente errado, quando você fala do jogo, tá, apesar disso, eu vou me dar o direito, de mesmo faltando 2 episódios, também dar nota, e eu sigo aqui com o relator, eu vou de 3,5 também, e fico bastante curioso, para ver como que eles vão resolver, a história na segunda temporada, e espero que realmente não seja, dá para esticar aí, né, fazer mais duas, três, é uma história bastante complexa, e merece. Bia Fiorotto, e você? Eu dou um sólido 4, e esse 4, boa parte, esse meio a mais aí, é Bela Ramsey. Perfeito, e você Alemarão? Deixa eu ver, uma estrela para Bela Ramsey, e uma estrela para o Pedro Pascal, uma estrela para o Nick, uma estrela para o Offerman lá, para o... Ah, e tudo? 4 estrelas, pronto. Muito bem. Então, pera, somando... Médico 3,75. Isso, 4, né, vamos arredondar para passar? 4, exato. Para a gente finalizar, essa expectativa para a segunda temporada aí, vocês acham que tem, fica um bom gancho, vocês estão... Não, o gancho é o mesmo, do jogo, depois eu até fui ver a cena... Vou dizer mais, vou dizer mais, eles tiveram um cuidado, que se você sair do primeiro, da mini série, da série, e for jogar o segundo jogo, você não vai ter nenhuma dificuldade, porque assim, eles fizeram mudanças tão bem localizadas, que factualmente você não vai ficar perdido, olha que louco. É, quem que tem jogado só o 2, eu acho que a coisa que te anunciaram, era dúvida se a Bela Ramsey ia continuar ou não, porque tem um salto no tempo, são 4 anos depois, e ela está com 18 anos, e ela está com outro corpo e tal, já está mais adulta, e ela... Só que a Bela Ramsey tem 19, parece, então é só também mudar o cabelo, a roupa, acho que resolve, tudo certo. já confirmaram que ela vai continuar mesmo. A Bela só não vai fazer, se ela não quiser, porque a gente quer. E o Neil Druckmann deu uma entrevista também, falando que, ó, jogo 2, tem pano pra manga, pra mais de uma temporada. É isso que ele tem vontade, ele falou lá, acho que foi de Kill, e aí ele deixou no ar ali, né? Sim. Se vocês quiserem, eu também quero. Então... E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ele fez uma coisa que é assustadora pra muita gente, que é assim, eu não estou interessado em fazer uma série em 10 temporadas, e ultrapassar os jogos. Então assim, ele meio que limitou um pouco, enfim, ninguém sabe se eles vão conseguir segurar isso, mas ele limitou um pouco a ideia de que... Vai ficar esticando. Só vai ter uma temporada fora, né, da trama do segundo jogo, se eu realmente fizer um terceiro jogo, que tenha mais história pra trazer pra cá. É, acho que ele não quer virar o George R.R. Martin, entendeu? Que a série ultrapassa o livro, e aí enrola pra escrever o livro, não quer mais escrever livro nenhum, não quer fazer mais nada, tá preso ali naquele... O padrão... O padrão da HBO, cara, eles têm tempo, porque assim, é agora, eles vão fazer... Vai filmar esse ano, diz que vai isso. Só vai sair no outro, é, vai demorar pra sair... Pedro falou que começa a gravar na primavera deles, né? Ah, gente, vai ser legal, se ficar legal, vai ser bom. É isso que eu acho, Merica. Ótimo, muito bem. Gente, incrível gravar com vocês, tá? Um beijo, voltem sempre aqui no Cinemático. Valeu, valeu. Abraço pra todos. Tchau, bye-bye. Tchau, tchau. tchau. Tchau, Legenda Adriana Zanotto